E aí, sejam todos muito bem-vindos, galera, a mais um vídeo aqui do canal Yosuke The Farming Simulator 22 E temos iniciando, galera, o nosso episódio 158 da nossa série aqui do mapa Recanto da Alvorada E, galera, hoje estamos aí sozinho novamente no servidor Galera, tá difícil realmente aí o Guilherme tá conseguindo jogar com nós aí o nosso Farmingzão de volta Mas, galera, estamos aí com mais um episódio top da nossa série hoje aqui, segundo Galera, hoje a gente vai tá aí passando o arado nos nossos campos, beleza? A gente vai passar o arado em todas as nossas lavouras Pois é, isso mesmo, vocês inscritos estão escutando, galera Pois é, a gente vai passar o arado em todos os nossos campos, galera Porque, vocês vão me perguntar, galera, não tá rendendo nada os nossos campos Quem acompanha aqui a nossa série aqui sabe aí que tá bem ruim as nossas produções, beleza? Então, o que a gente vai fazer, galera, beleza? A gente vai passar o arado, galera, depois passar calcário, plantar tudo bonitinho Pra gente ver se a gente consegue ter um rendimento um pouco maior na nossa fazenda, tá? Mas, galera, ainda tô em dúvida qual arado eu vou pegar aqui pra gente tá trabalhando, galera Eu tô com medo de pegar esses arados aqui E esses arados aqui não serem bons, galera Esses da Jundir aqui Por causa que uma vez eu usei eles bem bugados, sabe? Não sei o porquê Aí, galera, eu não tenho outro arado Esses arados aqui, os nossos tratores não aguentam puxar, beleza? Esse aqui também é o 450 CV precisa Então, os tratores nossos acabam não tendo Esse baldã aqui também, galera, é meio estranho É um muito estranho, beleza? Então, já decidi aqui, ó Que a gente vai tá usando esse arado aqui da Lizard Esse GTCR 2432, beleza? Eu acho que ele vai ser mais útil pra nós do que qualquer outro, beleza? Então, vai comentando aí o que tu acha já, galera Eu vou alugar eles um pouco diferente Mas será que assim ficou legal? Eu acho que... Pera aí, galera Eu vou trocar aqui, ó Eu vou... Ahn... Só trocar esse vermelho aqui Eu vou colocar preto, galera Na verdade... Pera aí Na verdade, aqui vermelho E aqui preto, beleza? Ah, será que assim não ficou legal, galera? É, ficou um pouco estranho, na verdade, né? Eu vou fazer isso aqui tudo preto, galera, beleza? Pro nosso trator aqui Bom, deixa eu dar uma olhada aqui Não adianta a gente enfeitar isso aqui, né, galera? Pelo amor de Deus, né? Eu ia querendo enfeitar um... Um trem desse aqui, né, galera? Aí... Lásquem... Eu vou comprar um, galera Na verdade, eu vou comprar os dois O outro... Deixa eu ver aqui, ó O outro, como é o de ondeiro vai puxar, galera? Vou colocar da cor do de ondeiro, gurizada Beleza? Então, vamos comprar aqui os nossos dois arados Beleza? Vai ficar um pouco pequeno pros tratores? Vai ficar um pouco pequeno sim, galera Mas, prefiro que fique pequeno E os tratores dêem conta de puxar Do que a gente não dê conta Puxar o arado aí E os tratores fiquem... Só sofrendo, beleza? Então, vamos lá, galera Vai ficar pequeno pros tratores Ficou pequeno, na verdade, né? Mas... E o beleza da nada não Importante é a gente arar nossos campos aí Fechou? Então, já chega deixando aquele likezão, galera Já chega se inscrevendo no canal também Nesse exato momento E que provavelmente vocês estão assistindo esse vídeo Às 9 horas da manhã Sim, se vocês estão assistindo aí Bem certinho no horário de lançamento do episódio Vocês inscritos podem estar indo lá na roxinha, galera Que todo mundo sabe que é a Tu Ahn... né? Não vou falar o nome aqui da outra... Da outra comunidade lá Beleza? Pra não ter problema, tá? Mas vocês sabem o que é a roxinha aí, né, galera? É o outro lugar lá no que faz lives, beleza? Então, você inscrito pode estar nos seguindo lá Dando essa moral pra nós Porque provavelmente nesse exato momento Que tá saindo esse episódio pra vocês A gente vai estar, a partir dessa semana Todas as 9 horas da manhã Todos os dias, né? Às 9 horas da manhã Lá fazendo live, beleza? Então, você inscrito vai lá Dá aquela força pra nós Que vocês terão muitas lives lá Todos os dias Se tudo der certo, beleza? Então, é isso aí, galera, beleza? Então, segue nós lá O link tá aí na aba comunidade do canal Não posso tá ficando Ficar deixando o link aí na descrição Porque pode dar problema pra mim Então, na aba comunidade aí do canal vai ter, beleza? Ou você só procura Via da Rocha Não, perdão Via Gamer Oficial BR Lá que você vai estar encontrando o nosso canal lá, beleza? Então, faz esse favor pra nós Vai lá, nos segue lá Dá aquela moral lá Acompanhando as nossas livezinhas Todos os dias Às 9 horas da manhã A partir de hoje, segunda-feira Fechou? Engatar aqui o nosso guincho Abasteceu de um diazão aqui 85, 30 Nossa, galera Vai ser difícil Se arar todos os campos, hein? Nossa Senhora Vai demorar pra caramba Mas a gente vai ter que fazer esse serviço aí Porque os campos estão bem ruins, sabe? Estão bem ruim mesmo Mas assim, se a gente tem um trator aqui Que acompanha bem depois Que consegue passar o arado bem Na velocidade dele ali Sabe? A 15 km Então não tenho pra que Porque a gente fica se preocupando, né? Vai demorar, mas Se for pro rendimento da nossa lavoura Ficar de boas Vale a pena o investimento Fechou Beleza, galera Engatou aqui Beleza, 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 beleza Nossa Senhora, galera Sobra arado, hein? O trator Eu, na verdade Eu acho que esse John Deere aqui Dá pra gente alugar um Comprar um arado maior, galera Na verdade O John Deere tem 400 HP O Valtra tem É O Valtra tem realmente bem menos, galera Será que a gente não tem um arado um pouco maior aqui? Será que o Baldan Será que o John Deerezão Dá conta do Baldan, galera? Vou arrendar o Baldan aqui Pra fazer o teste, galera Caso dê conta do Baldan A gente segura o Baldan pro John Deerezão, então Já que o John Deere é um pouco mais forte do que o Valtra, hein? Eu tinha esquecido que o John Deere era mais forte, galera Coloquei aqui Eu achei que o Valtra era do mesmo tamanho que o John Deerezão Apesar que o Ceará daqui é feio Querendo Meio pra caramba, Ceará Na verdade Ela é muito robustão, né, galera? Entende? Eu acho que ela é muito grandão Fica um pouco estranho Na minha humilde opinião Ah, vai aguentar, galera Meio sofrendo Meio sofrendo, mas vai aguentar, pessoal Bom, vamos passar de Baldanzão, então, galera Vem embora O Valtrão continua passando lá com o outro Baldan É, o outro Baldan também Os dois são Baldanzão, então Ele fica lá passando com aquele E a gente fica passando com esse aqui, beleza? Então Comenta aí o que você achou, galera Achei meio estranho esse Baldanzão Eu achei ele estranho, na verdade Eu tenho bem pouca... Bem poucos arados, galera Vocês inscritos aí Sabem em algum lugar Onde que tem alguns outros arados? Se tiverem o link aí Deixa o link aí pra mim Tá baixando o nome Pra mim tá procurando aí Vou tá tentando abaixar outros Arados, né? Talvez Os arados um pouco Melhores aí Pra nossa fazenda, beleza? Bom, depois tem que vender o outro ali O da John Deere que ele comprou O outro Baldanzão da cor do Trattori Segurar o outro só, né? Esse aqui eu não comprei Porque não gastava muito dinheiro, galera Não ia ter comprado, na verdade A gente não pode se dar o luxo De gastar muito dinheiro Porque a gente precisa Construir os currais, né? Pra colocar os animais na fazenda, galera Então tem que pensar nisso também, né? Eu acho que se o Baldanzão aqui fosse Um pouco mais ligeiro Eu tratturo aguentar o Pichelli também, galera Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Correiazão tirando fora aqui, galera Queria tirar a print aqui Pra fazer a capa do episódio 6, mas Eu gosto de ter opção Pra tirar a print, galera Deve ter várias Prints, né? Pra eu decidir depois A qual que eu vou colocar a capa Olha, e agora vai ter gente Ah, eu ia virar a volta Com a grade desse jeito Quebra o disco A grade não é minha mesmo Acho que deixa quieta Não é verdade? É isso aí, né, galera Lembrando a vocês inscritos Que pra quem não é inscrito Lá no segundo canal também Agora a partir aí desse mês aí, galera A gente também vai começar a ter live Lá no segundo canal também Então você é inscrito Quem ainda não é inscrito No segundo canal Se inscreva Fica atento aí Ativa o sininho, né? Pra não tá perdendo as notificações Das lives e também dos vídeos Que vão sair no segundo canal A partir de agora, fechou? Então você pode tá aí Se inscrevendo no segundo canal Link na descrição Vai lá, dá aquela moral pra nós Se inscreve Que vai tá ajudando bastante Aí o crescimento do segundo canal também E nos fortalecendo aí Pra que a gente continue Trazendo as nossas livesinhas aqui E lá no segundo canal E também lá na roxinha, galera Lá na roxinha a gente tá crescendo Devagarinho, aos pouquinhos Estamos aí com a meta De chegar aos 50 seguidores Então você ainda Que não é inscrito lá Ainda que não nos segue Beleza? Dá aquela moral pra nós Fechou? Temos de um inglês Então você já está entendendo? Temos de um inglês 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 Virei a volta um pouco antes Ó, vocês viram que o tratorzão Se jogou, galera Eu quero ver se o Walter tá trabalhando Ah, vou colocar o Walter trabalhar pra cá Galera, ó Vamos que vamos, gurizada Colocar o Walter Vou colocar o Walter aqui Tá, beleza Vamos ver se o John de Lisão vai subir agora Que perdeu o embalo, né, galera Ih, vai embora Fazia tempo que a gente não fazia vídeo assim, né, galera Preparando os campos, né Mexendo a terra aí dos nossos campos Fazia muito tempo que a gente não fazia esse tipo de episódio, hein Olha o Walter lá, galera O Walter agora tá vindo pra cá também Tá saindo o tiro mais longo, né O tiro mais longo, eu digo Ele tá fazendo uma fileira mais longa, né Tá trabalhando um serviço mais Tá trabalhando de comprido, né Ali é onde ele tá fazendo é mais Comprido, ele faz mais ligeiro o serviço, né Fica virando menos volta, no caso As ervas daninhas atacaram nossas lavouras aí Brabo, né, gurizada Parece pasto, sabe Plantado pasto ali pras vacas, galera Eu digo pasto, as eventos Como vocês querem chamar Cobertura, aveia, sei lá Cada lugar chama de um jeito, né Mas a nossa aqui, galera Parece que foi plantada as ervas daninhas Isso é louco Nasceu muita erva daninha Olha só Que fase, moçada Que fase Ó, o tratorizão se apincha Vocês viram quando se apincha de lado assim? Ai, 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 ai Ah, mas não vai demorar muito tempo parar não, galera O baldãzão aqui é grandão Toro com o jantarizão aqui Meio cepeidando tudo Podemos dizer assim O coitado tá Aguentando a baldã, hein Tá aguentando a baldãzinha Zizinhozinha Dá uma garrafa d'água aqui, ó Direito da Nossa tratorizão Mais ar Mais ar Mais ar Mais ar Vamos lá. 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 Vamos lá.